Pessoal, olha só que oportunidade a gente traz hoje especialmente para você. Você é revendedora de roupa, lojista, sacoleira, aqui direto do ShopTel. Oportunidade direta das melhores fabricantes da região do Brás. Localizada numa região privilegiada, o ShopTel tem atacadistas de roupa feminina, infantil, masculina, plus size, moda gringa, moda evangélica e acessórios. Me acompanhem. Pessoal, olha só que lindo esses looks aqui de moda evangélica e moda cristã que vocês encontram. Vestidos, um modelinho mais lindo que o outro, tem também conjuntos plinçados, bastante variedade de paletas de cores tendências da moda. Vocês encontram aqui também moda gringa, olha só que lindo, pessoal. Canelado, tem vestidos curtos e vestidos longos, também é uma paleta tendência da moda. E aqui no ShopTel, pessoal, vocês encontram também moda infantil, feminina e masculina. Olha só que lindo esses vestidinhos aqui, tem bastante variações de estampas diferenciadas e vem com a tendência fortíssima, inspiração farm também. Uma numeração aí do tamanho 2 até o tamanho juvenil. E olha como que fica lindo o caimento também no manequim. Mais moda infantil vocês encontram aqui, pessoal. Olha só que lindo, estilo blogueirinha, bastante variedade de conjuntos, tem cropped, tamanhos diferenciados também e com promoções, olha lá, a partir de R$10,00. Isso são exclusividades dos fabricantes e atacadistas que vocês encontram aqui no ShopTel. Modelo feminino com tendências exclusivas, pessoal, vocês encontram aqui no ShopTel. E olha só, estou aqui na Improviz, moda feminina, olha que lindo esses vestidos, bastante variedade de estampas diferenciadas e exclusivas. Aqui no ShopTel vocês vão encontrar o que há de melhor fabricantes, renomadas, que ficam localizadas aqui na melhor localização privilegiada da região do Brás. Olha outros modelinhos que lindos, tem com amarração também, para todos os tipos de cores, pessoal, cores lisas e cores estampadas também. Então já segue aí o ShopTel para vocês ficarem por dentro de todas as tendências da moda e novidades. Vamos lá. Aqui no ShopTel vocês encontram também moda fitness, pessoal, olha só, conjuntinhos, bastante variações de cores, shorts, tem regatinhas também, dá uma olhadinha lá no quarto interior. Top, blusinhas, bastante shorts, agora que são mais tendências do calor, né? Shortinho que é super bem, tem bastante variedade de blusinhas, ó, blusinhas, uma qualidade impecável, para vocês poderem fazer a sua atividade física aí, a sua academia com bastante conforto. Vem ver as outras novidades que a gente traz aqui. Você que antenada aí na moda, olha só, essa moda na alfaiataria, pessoal. Olha só que lindo, todo o trabalho de confecção aqui dessa fabricante localizada aqui no ShopTel, com o botão todo encapado também, uma paleta de cores incríveis esperando por você. Vocês encontram também na alfaiataria, vestidos com tamanhos variados. Olha esse outro shortinho na alfaiataria também, que lindo que tá, pessoal. E uma pegada fortíssima agora, que são os biquínis Ana Ruga, olha só que lindo. Tem outras variações de cores e tamanhos disponíveis, pessoal. E olha só que oportunidade que vocês encontram aqui no ShopTel, pessoal. T-shirts a partir de R$ 12,90, dessa renomada fabricante. Olha só as modelos, que lindo. Com fracas de inspirações, estampas diferenciadas, paletas de cores incríveis, tamanhos do PNG. Oi? Vocês encontram também vestidos de festa, pessoal, linha luxo. Olha só que lindos esses vestidos aqui. Bastante variações diferenciadas, com detalhes todos personalizados. Tem variações de cores e tamanhos disponíveis, localizada aqui dentro do ShopTel. Olha só, mas que lindos esses outros modelinhos que vocês vão estar encontrando aqui. Cada um, pessoal, com detalhe diferenciado, com pérolas, olha só que lindo. E bastante brilho também. Trazendo pra vocês mais uma fabricante exclusiva de moda evangélica, vestidos e saia, divina moda, pessoal. Localizada aqui no ShopTel. Olha só que linda esse modelinho aqui no manequim. Tem vestidos longos, vestidos midi também. Olha esses modelinhos ciganinha, bastante variações de cores, animal print. cores lisas também, olha só, com cinto encapado. Bastante variedade de estampas exclusivas. Fabricante renomada direto aqui do ShopTel, pessoal. Olha mais um modelinho aqui no manequim, como ele veste super bem o caimento. Variações de tamanhos disponíveis pra vocês. Uma facilidade que você encontra aqui dentro do ShopTel é que tem uma agência da PostNet autorizada pela DHL e FDX, para você que faz exportação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse fashion tour que nós fizemos aqui no ShopTel. Mostramos só um pouquinho do que vocês encontram dos melhores fabricantes aqui da região do Brás, dentro do ShopTel. Obrigada por nos acompanhar mais um vídeo e comentem aqui o que vocês acharem e o que vocês gostariam de estar vendo pra gente trazer novidades pra vocês aqui no canal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.